Dó, oferecimento, lei colchões, qualidade de vida, começa aqui. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Toda quinta-feira a gente arrocha o Dó, com meu amigo Tony Nunes, o Forra Badó. Toda quinta-feira a gente arrocha o Dó, com meu amigo Tony Nunes, o Forra Badó. Oi! Boa noite meu povo, boa noite Brasil! Brasil começa a partir de agora o Forra Badó, aqui direto de Fortaleza para todo o território nacional e uma banda do mundo. As grandes bandas de forró, os grandes cantores de forró, passam por aqui no Forra Badó, que tem história que é diferenciado. E vem aí a nova sensação do forró brasileiro, vem aí a nova revelação da música cearense. Esse cara aqui está estourando aí em todo o Brasil. Presta atenção, busca boa, acaba bonito, desenrolado, tem quem segure ele não. É o queridinho das meninas, as gatinhas adoram ele, a Maria, cheia de graça três vezes. Ele vai até sábado na festa lá, no outro sábado, dia 30, lá em Campos Belos, não se fala outra coisa, meu irmão, nessa festa lá. Vem aí, Alanzinho Coreano! Deixa comigo, Tony Nunes! E Alanzinho Coreano E o nome da canção é Empresário da Roça. Moça, a saudade tá machucando o meu peito, do que me adianta ter fama e dinheiro, se a minha flor não tá no meu jardim. Moça, eu queria ser teletransportado, imediatamente, ir pro seu quarto e te amar de novo, como no passado. Tem gente sonhando em ter a minha vida, dinheiro sobrando, empresário da roça. Mas a verdade é que eu deixaria tudo, foi carro e fazenda, só pra te ter de volta. E tem gente que sonha em ter a minha vida, dinheiro sobrando, empresário da roça. Mas a verdade é que eu deixaria tudo, foi carro e fazenda, só pra te ter de volta. Moça, a saudade tá machucando o meu peito, do que me adianta ter fama e dinheiro, se a minha flor não tá no meu jardim. E moça, eu queria ser teletransportado, imediatamente, ir pro seu quarto e te amar de novo, como no passado. Tem gente que sonha em ter a minha vida, dinheiro sobrando, empresário da roça. Mas a verdade é que eu deixaria tudo, foi carro e fazenda, só pra te ter de volta. E tem gente que sonha em ter a minha vida, dinheiro sobrando, empresário da roça. Mas a verdade é que eu deixaria tudo, foi carro e fazenda, só pra te ter de volta. Alancinho Clareano, acertei o meu som E se é um rio no forró bandó, o melhor tem que respeitar o menino Alô meu coronel, hoje lutamos juntos, mora Alancinho Clareano, lutando é pra adorar Hoje nós estamos, o repente ninguém pode parar Já já tem jacaré, ele vai botar é pra adorar Mas a hora é da revelação, revolução do forró Alancinho Clareano é o cara que tá no forró bandó e tá botando é pra adorar Bota mais uma, vai, arroja O nome na canção é Nasceu Pra Brilhar, Alô Iago Norte Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não teres tu Mas vou vencer a vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer a vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Pois quando eu morto, Jesus vai lá comigo Abre a porteira e deixa o touro descer Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasce pra brilhar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasce pra brilhar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar O meu cavalo comprei com sacrifício Pois quando eu morto, Jesus vai lá comigo Abre a porteira e deixa o touro descer Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasce pra brilhar Ô Mara Boi, que o Toninho vai derrubar Ô Mara Boi, que o Coronel vai derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasce pra brilhar Vai! O meu... O ACD Produções Tem que respeitar o forró, o Bodó Aqui só passa os melhores É... É diferente, rapaz! O que é que eu tô dizendo? O Júlio disse assim, Tony, vai chegar aí a nova sensação Da música brasileira em 2022 O cara, a mulherada tá enlouquecida Agora, tu não tem nada de coreano Você é coreano ou é cearense? Não, sou cearense, daqui de Fortaleza mesmo Quem colocou esse nome coreano foi o Rod Bala Ah, foi o Rod Bala É porque antigamente eles ficavam brincando, né? Aquelas brincadeiras de amigo, né? Não tinham dinheiro pra comprar as roupas Eu comprava aquelas roupas, a primeira linha da Coreia Aí os cabos começaram... A primeira linha da Coreia... É, aí os cabos começaram a chamar coreano Aí ficou Colas e coreano Mas tu vendia roupa coreana ou nada mesmo? Usava? Só usava mesmo Tu fazia o que antes de começar a cantar? Jogava futebol Jogava de quê? Joguei no Ceará, Fortaleza, Grêmio, na base Na base? É Jogou, cara Mas de que ela? Qual é a tua posição? Atacante Ponto esquerdo, ponto direita Ponto esquerdo, ponto direita Mas sempre eu sou compositor Inclusive a Tati Gael Safadão lançou uma música minha Que é Meu Coração Me Odeia Que é o novo sucesso dela Dela também Aí tem com a Márcia Felipe Adeus Bye Bye E outros artistas Raiz É assim vai Qual é a música que tá rodando? É a da Tati Gael? Da Tati Gael Como é que é? Canta um treino Rapaz, eu tô vendo aqui com o Luciano, nós dois aqui conversando O Luciano Tu deu tanta sorte hoje Que o Luciano já tá batendo foto ali pra botar em toda rede do SBM do Sistema Verde de Marte Estourei Diário do Nordeste É o primeiro programa É o meu primeiro programa Cara, é não, é? Pois Que Deus te abençoe e te ajude Que você faça muito sucesso Começou bem, começa por aqui Até o Luciano vai tirar foto aqui com o Júlio Os melhores passam aqui, né? No Forró Bodó Os melhores começam aqui Aliás, e na próxima semana Dia 30 O Forró começa aqui, ó Aí daqui o caba vai se embora Nesse tempo sagrado aqui O Forró Bodó Aqui Deus abençoe, viu? Aqui vai se embora Pode ter certeza de você Do histórico, do tamanho do mundo Dois, é bem que o Tony disse naquele dia Aliás, dia 30 agora Mandar um abraço para o menino Para o Pedro Rico Lá da Paris, né, coronel? Pedro Rico Mandar um Diego Avelino Diego Avelino Onde é? Tem outros também que Quem? O Marcos Marcos Marquinho, né? Marquinho É o seguinte, dia 30 agora Você vai estar lá no Campos Belos Campos Belos Aqui perto de Fortaleza É Forró do Sertão Inauguração do Forró do Sertão Não se fala em outra coisa E mesmo porque é perto de Fortaleza, né? O povo com saudade de Forró 70 quilômetros 70 quilômetros Aí vai ter Alanzinho coreano Olha só A pancada Forró real Até de manhã Samira show Até sete da manhã Mas nós vamos para lá O que está Não se fala em outra coisa O povo querendo dançar forró Né? Todo mundo querendo Foi liberada uma parte boa Todo mundo, claro Mantendo ainda Aquele cuidado, né? Que tem que manter Mas com certeza Dá para dançar um forrózinho É dia 30 agora Bota na sua agenda Dia 30 agora Forró do Sertão Em Campos Belos Que é bem pertinho de Fortaleza Alã coreano Alanzinho coreano Samira show Forró real Menino Aos poucos Aos poucos Forró está voltando Está voltando Graças a Deus Essa doença está passando Graças a Deus Tu vai estar mais aonde? Lembra da agenda de cabeça ou não? Agora de cabeça Dia 14 em Teju Suoca Vai estar Alanzinho coreano também Filipão Bom, entra aqui Nas redes sociais Arroba Alanzinho coreano Né? E quem quiser te contratar O telefone é esse Alanzinho 8 5 9 9 7 60 28 8 3 Pronto 9 9 7 60 28 8 3 Para você levar A nova revelação Da música do Ceará Para o Brasil Alanzinho coreano Está estourado É diferente Viu Coronel? Boa noite Coronel Tudo bem Boa noite Na verdade Ele realmente é diferente Você sabia que Corre nas veias dele Sangue da Polícia Militar? O pai dele é oficial da PM Ai é? É, tenente da Polícia E não tem como não dar certo Com certeza A gente já nasce com fogo Não paga o jogo não Viu? Não pague não Para esse pai dele não vai buscar Tony Só aproveitar aqui E mandar um alô A turma lá do Gereissat Que está nos vendo É os vigias Luiz Trindade E o Chagão Aproveito e mandar um abraço Para o nosso amigo Elmer Pontes O Alexandro Guedes E sábado nós vamos nos encontrar Com a turma boa aí do Gereissat Um abraço aí Gereissat Sábado no Gereissat A gente vai dar uma passada lá E no outro sábado Bota a agenda Para a gente ir lá Para o Ah, vai O senhor vai né Coronel? Eu já me sinto lá Tem que estar lá né? Já vou preparar Já vou preparar o ambiente lá para você Vou pegar um vale night Vale night É o vale night Boa noite doutor Arnô Rapaz Tudo bom Arnô? Ô Tony boa noite Quarenta é diferente né rapaz Realmente o homem é estiloso Primeiro de tudo é muito estiloso né? Está um estouro meu amigo Estiloso Aí já vem tudo né? Solteiro começando aqui Solteiro? Está solteiro aí? Maravilhoso Está namorando Música muito boa Arnô Como é? Arnô veio me dar um carão Por que eu estou deixando nascer isso aqui Olha o garotão aí Deixando É Está namorando Pira Pira As gata pira Inclusive Inclusive eu vou lançar a música Chamada As gata pira Na grow boy Pronto É Pirar já Está renda não? É o Coronel agora é todo estiloso também Estiloso Um abraço aqui para o pessoal Que está vendo a gente lá em Portugal Tony É o meu amigo Claudemir O Mesquita O Joãozinho Panelão E o Cardoso Todo mundo ligado aqui Lá em Portugal Portugal Um abraço para os nossos patrícios portugueses Quem está em Portugal Tiro Lipa Está lá fazendo o jogo Um abraço Tiro Lipa O Matheus Matheus Cidão está lá A cambada todinha O doutor Davi Pontes Um abraço para ele Ana do Bode A turma toda Meu querido Rafael Marques Um abraço Boa noite Marcelo Da hora O estilo do Marcelo Rapaz viu o estilo do garoto aí É diferenciado né? Boa noite Tony Boa noite pessoal que está assistindo Rapaz é bom demais Bom de gogó Bonitão E canta demais viu? Obrigado Dia 30 Dia 30 você está lá também né? A gente já está combinando aqui Para ir todo mundo né Tony? Então o forró vai ser estourado Estourou 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 Com certeza Jacaré do Repente vai estar Tem alô Marcelo? Tu tem alguma? Pode falar Eu só um alô aqui para o André Lá no Genibaú Meu cliente gente boa Um abraço André Marcelo da hora O rei do cosmético Ô Jacaré Daqui a pouco você está com sua banda aqui tocando e fazendo zoada né? Com certeza Tem ali um Repente curtinho para Alan Coreano O novo estouro do Brasil Tem rima? Virei fã Virei verdade Alanzinho Coreano Ainda bem que ele surgiu É um cantor tão bonito O povo todo aplaudiu E quem ainda não viu Agora esteja olhando Alanzinho Coreano O sucesso do Brasil Agora estou aí É diferenciado meu Já quero é falar menino É diferenciado Ei vamos cantar mais uma? Vamos vamos Bota o telefone para o show de novo Que é para o Júlio ficar o menino ganhar dinheiro Esse telefone aqui é dele? Eu vou mandar um alô para o Julito Você sou mais estourado do Brasil Tem que respeitar ele Tem que respeitar E o teu empresário é ele? É o Galega ali não? Ali trabalha com a gente Empresário também Claudio Nova Ivonizio Tem o Jujuba Jujuba E o telefone é isso aí? Telefone é isso 9760 2883 Isso aí é para você contratar ou para show? Não é para namorar não Então é para show Realmente o homem tem que estourar Porque tem um bocado de gente para dividir Viu? Tu é doido Ei deixa eu falar de quem me veste Aproveitar que eu estou aqui ao lado do coronel Fica aqui nós dois Aqui olha Nós três Olha aqui Você viu do estilo Olha o estilo aqui Sabe o que é isso? Fim de ano chegando Então vamos falar de MR2 Olha MR2 Muito mais estilo Para você que merece muito mais Você quer um visual novo agora no final do ano? Use uma MR2 para você ver a diferença Você vai ver o upgrade que vai dar na tua vida É diferente É outra história É outro nível É diferenciado MR2 Vamos mandando vir para cá Para sair aqui o nome Vem para cá coronel Fica aqui do meu lado também Fica aí mesmo Para espalhar o nome do homem aqui Pronto MR2 é muito mais estilo Para você que merece muito mais Sabia que tem MR2 aqui em Fortaleza? Tem no Grand Shopping Messejana Tem no Iguatemi Parangaba Shopping Norte Shopping Lá na Bezerra de Menezes Norte Shopping Jockey Em todo Rio McEnerd Tem Sabe? Tem 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 sim Tem MR2 Olha MR2 Quer dar de presente uma camisa agora no fim de ano? Dá uma MR2 Outra coisa é diferenciado Você encontra MR2 nas lojas multimarcas de todo o Brasil E tem preço diferenciado Viu? Para você minha amiga que trabalha de porta em porta Você minha amiga sacoleira Minha amiga empresária Que quer ganhar uma grana Diferenciada agora para o final do ano Compre um MR2 Essa aqui ó São modelos aqui Fica aqui Exclusivos A Nubia Lá do Sierra Moda Shopping Que trabalha no Atacado Nubia Um abraço Beijo para você A Nathalie Lançamento Essas aqui ó Essa aqui se você ligar Amanhã de manhã A Nubia ainda tem umas camisas dessas aqui lá Tem poucas Se você tem que trabalhar com revenda Tem que amanhã de manhã Liga logo para a Nubia lá A Nubia que toma conta ali do Atacado Do Sierra Moda Shopping Olha aí Olha o Samarina também De MR2 Cara Bicho está estilo Ali eu Vem cá Vem cá Pim Meu pintinho amarelinho Agora parece A tinta do cabelo dele Que escorregou e caiu na cabeça do jacaré Foi que o teu jacaré Tão preto O Marcelo deu uma tinta para mim E o jacaré Certo Aí eu corri para pegar lá no Marcelo O Marcelo estava ocupado lá no caixa dele Lá em cima tem uma tinta Pega lá Aí tinha um cara pintando as paredes Eu peguei uma tinta de parede Bora sim, bora Deixa eu falar da Max Red Eu tenho um recado para você Amanhã a inauguração do Atacadão Max Red Atenção você do Barrocão Atenção você de Itaitinga Atenção, atenção Itaitinga Barrocão Parque Dom Pedro Amanhã a partir das oito horas da manhã Inauguração da nova loja Max Red É o Atacadão Max Red Atenção Barrocão, hein Atenção Barrocão Amanhã a inauguração do Atacadão Max Red Alô, alô senhor Atacílio Um abraço para o Engel Meu querido Flávio Todos os associados Max Red Dona Adelina Meu querido Boadégis Um abraço Adriano Wagner A turma toda Olha, Max Red O máximo na economia Quer comprar barato? É aqui na Max Red Se você entrar no supermercado E tiver essa marca aqui Pode ter certeza que você compra barato de verdade É Max Red E você comprando na Max Red Pode ganhar um carro zero quilômetro, viu E mais 400 vales compras De, sabe de quanto? 400 De 100 contos Dá uma olhada aí, vai Ah menino, vai 15 anos Max Red Comemore o aniversário premiado Max Red A cada 50 reais em compras ganhe um cupom Preencha corretamente Deposite nas urnas das lojas associadas a Max Red Participe Serão 400 vales compras de 150 reais E um carro Fiat Mobi O sorteio será realizado na TV Diário No programa Forró Bodó ao vivo Dia 30 de dezembro de 2021 Os vales compras serão sorteados mensalmente em cada loja participante 15 anos Max Red Mais de 100 mil em prêmios pra você Eu vou falar agora da Perboni Brasil Perboni Brasil é outro estilo Perboni Brasil, as melhores frutas do planeta Você encontra na Perboni Brasil A Perboni Brasil, gente, só trabalha com frutas de qualidade Meu amigo Foguinho O Gustavo Gustavo, um abraço, boa noite O Neto Ramos A turma toda, Neuro e Bianco É Perboni Brasil As melhores frutas do planeta Pode ter certeza que você encontre aqui na Perboni Brasil Vem da Perboni Brasil Quando você entra no supermercado Pela aquela uva bem docinha Pode ter certeza que é da Perboni A maçã é da Perboni A Perboni é gigante Tá no mundo inteiro, gente Perboni Brasil tem as melhores frutas do planeta Se você come uma fruta docinha Pode ter certeza que você nem sabe E tem Perboni na sua casa Perboni Brasil Todos os dias As nossas equipes atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perboni Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendel Steinbrook No Seasa de Maracanau Ou ligue 3299 1722 Perboni Brasil Fruto de uma geração saudável Agradecer Agradecer viu Alanzinho A gente sempre Eu tenho muito que agradecer Sabe a todo tempo a Deus aqui Agradecer os nossos anunciantes Quando você vê um programa De televisão De rádio Que tá cheio de anunciantes Acabaria assim Rapaz é muito chato Tem muito comercial É não É porque é muito assistido As pessoas assistem Com certeza Eu quero agradecer O povo de Fortaleza Você não tem noção Da audiência desse programa No Brasil inteiro Você vai ver amanhã de manhã Quando o pessoal Começa a ligar Olha 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 o estouro É o estouro É o estouro Estouro menino É diferenciado Não é não Já quero o Fox aqui Mas não Porque Atenção vem aí Contando de Um Dois Três Mais uma Vamos só reforçar o telefone Operadora oito cinco Bota do Alanzinho coreano Pra vender uns vinte shows Agora A tela Alanzinho coreano Sucesso do momento do Brasil Nove Nove Sete Sessenta Vinte e oito Oito três Zero Operadora Oito cinco Viu Se for ligado o celular Primeiro bota crédito Né Porque as vezes Não dá Ligar Com a praia Sem futuro Não é que vai Bota Agora os contratantes De show Sabem do que eu estou falando Pra levar a categoria De um jovem desse Um cara desse Só tem música bonita Música boa Solta aí mais um sucesso De Alanzinho coreano O sucesso do Brasil Isso é Alanzinho coreano No Forró Bodó Ao vivo Xão Alô Júlio Marcelo Cláudio Nobre Oh Em cima do meu cavalo Olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça A meu E o coração Na mão Como é que eu vou ser campeão Por que é que tu vai terminar 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 Essa é a menor pessoa Isso é Alanzinho coreano Isso é Alanzinho coreano E eu na concentração Se a minha cabeça Só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi Como é que eu vou derrubar esse boi Se a minha cabeça Só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça Só tá pensando em nós dois É o Alanzinho coreano Acertei produções A melhor empresa É a empresa que mais presta no Brasil Alanzinho coreano Aqui no Forra Bodó Rapaz eu queria Eu sei que eram três músicas A gente tinha que fazer Mas eu gostei tanto do negócio Que a gente tem que esticar a mão Uma coisinha Tá bom demais Vamos cantar aquela primeira música A música é boa demais Nasceu pra brilhar É essa que nasceu pra brilhar Porque tu nasceu pra brilhar Tu nasceu pra brilhar De que é essa música? É tua? Não, essa música é a composição Que é um dos meus sócios Iago Nobre Que é um dos maiores compositores do Brasil O Iago Nobre Eu não sei quem é Meu amigo Meu irmão Compostor do Safadão Fez muita música Música pra todo mundo aí A música é dele A música é só dele O coronel disse assim Rapaz quando ele começou A cantar a primeira música O coronel disse Pensa numa pancada A música é boa demais Verdade A voz dele É uma voz que tem potência E a presença de palco Aí não tem pra onde correr não Esse monte de gente Apoiando ele Com certeza Você tem que contratar logo Um coronel Pronto, olha aí Contrata logo o coronel Que dá tudo certo Coronel Ângelo, viu? Pathy Estoura Vai embora ou não vai? Tira a máscara Fica mais bonita De uma coreanazinha Pra um coreanozinho Extremamente estouradíssimo, Tony Talento inigualável Parabéns Obrigado E a lourinha Vai lourinha A lourinha A lourinha morena A lourinha A lourinha é show, não é não? Top, viu, Tony? Vamos pra festa É sábado Vai todo mundo Vai todo mundo Com certeza Galera da produção também Todos convidados Sabe quem vai é nós Quem tá lá é nós Olha aqui que vai também Também O Leandro Moleiro Chamou o Leandro Leandro Milton Quem vai é nós Todo mundo Não é não, Marcelo? Me dê aqui o microfone aqui Marcelo vai também A turma A turma tá com o microfone aí, né, Marcelo? Vai a caravana todinha Do Forra Bordó Aliás Deixa eu dar o toque aqui Se você quiser Que eu vou apresentar Sua evento Pode ligar Na hora pro Netinho 9 Liga pro Netinho aqui, ó Vai Vai, manda aí, Netinho O telefone Agora se for Pra caravana Do Forra Bordó É 9739 Como é o meu número? Eu não sei, não 9739 3499 Devagarinho Como quem tá rezando 97 9739 Operador 85 9739 3499 Não ligue sábado nem domingo Pronto Ainda é abusado Bota o telefone ali Tá ali o telefone Tô vendo aí Sábado nem domingo É Dá parte Acaba com uma mulher dessa Raí Olha É É Sábado e domingo Não é, Júlio? Sábado e domingo Ele não sai de casa É só batendo Jazinha Como é caseira É Ele tomou Agora ele tomou Um tal de virilimax Vixi É doido Ele tomou Foi uma caixa Era pra tomar Três comprimidos Ele tomou dez Ah, meu boy Chegou em casa Disse que a Pathy Tava andando em pé No mar Atravessando o mar Da praia de Iracema Até o Mucuripe O povo não vai em canoa Nadando ali Ela passou Não tem acalmante Que de jeito Não Tu é doido Lá vai, lá vai Pega, 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 pega Lá vai, Netinho Vem cá, bichinha Bora cantar mais uma Bora Pra gente pro intervalo E o nome da canção É nasceu pra brilhar Alô, meu parceiro E algo nobre acertou Que canção linda Se tua mãe Prevesse o futuro Eu ia ver Que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre Também não tenho estudo Mas vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Pois quando eu monto Jesus vai lá comer Abre a porteira E deixa o touro descer Que o campeão da vaque já dojeve o fim Que o campeão da vaque já dojeve o fim Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Oh, mano, a boite O Tony vai derrubar Ninguém apaga a luz Ninguém nasceu pra brilhar Oh, mano, a boite O coronel vai derrubar Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Ninguém apaga a luz Ninguém nasceu pra brilhar Oh, mano, a boite O meu cavalo comprei com sacrifício Sei que sou pobre Também não tenho estudo Mas vou vencer na vida Com o dom de Deus me deu Mas vou vencer na vida Com o dom de Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus vai lá comer Abra a porteira E deixa o touro descer Que o campeão da vaque já dojeve o fim Que o campeão da vaque já dojeve o fim Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Oh, mano, a boite O joio vai derrubar Oh, mano, a boite Eu quero derrubar Ninguém apaga a luz No Forró Bordó Oi! Estamos de volta com o nosso Forró Bordó Direto de Fortaleza para todo o Brasil E a banda do mundo E vem do Forró Bordó Douglas e Julia Aqui no Forró Bordó Salta, Gia! Vai! Já digitei e apaguei o seu contato várias vezes Sei que você também Sei que você também Já beijei outra boca pra tentar esquecer da gente Sei que você também Sei que você também Tô vendo o que a gente gosta mesmo é de sofrer É copo enchendo e a saudade mandando beber Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Somos dois orgulhosos Esperando ligar pro outro atender Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Só estamos sofrendo Porque nenhum de nós dá um braço a você Já digitei e apaguei o seu contato várias vezes Sei que você também Sei que você também Já beijei outra boca pra tentar esquecer da gente Sei que você também Sei que você também Sei que você também Sei que você também Tô vendo o que a gente gosta mesmo é de sofrer É copo enchendo e a saudade mandando beber Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Somos dois orgulhosos Esperando ligar pro outro atender Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Só estamos sofrendo Porque nenhum de nós dá um braço a você Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe você Bebe eu, bebe eu, bebe você rapaz, a música é pegajosa demais Deus me dá vocês são daqui de Fortaleza? sim são cearenses? somos caramba somos irmãozitos ah é? que música boa é essa? gostou? Deus me livra a música é pegajosa não é não Marcelo? vai embora demais, Tony encaixou as vozes que ficou primeira parabéns aí, viu? uma mulher bonita, um caba bonito desenrolado aí dá bexiga, não tem paria não continua andando bonito desse jeito, compadre obrigado, Tony, prazer grande prazer grande estar aqui no seu programa que programa maravilhoso, que alto astral que energia maravilhosa essa é uma das nossas músicas de trabalho nosso DVD que a gente acabou de lançar nas plataformas digitais nosso YouTube, Deezer, Spotify, tudo e é uma das nossas músicas de trabalho, Bebe Eu, Bebe Você, Julinha é, são sete músicas autorais mas essa aí é demais não, tem outras lindas também, viu? tem todas as plataformas digitais ali quem quiser entrar em contato com vocês arroba Douglas e... nosso Instagram, né? Douglas e Diúlia meu nome é um pouquinho estranho mas desenrola com o tempo, né? Diúlia Diúlia isso seria Julia com D Diúlia foi meu pai que escolheu viu numa revista e botou lá em casa meu pai botou de Antônio daí disse assim Antônio Antônio não nem não dava certo daí botaram Tônio pra poder ficou chique mas era Antônio o povo do interior, né? tudo era Antônio Zezinho, Batista, Mané tudo desse jeito aí ficou olha o nome da mulher aqui Diúlia é, Diúlia nosso pai nosso pai é Antônio Antônio, né? Antônio também e nossa mãe é Antônio só que o apelido do meu pai é Hernandes e da minha mãe é Neide e o meu irmão é Severino mas o povo só chama ele de Bil porque na Paraíba todo Severino é Bil e o outro é Vicente é Antônio e chamam de Hernandes e Antônio e chamam de Neide tá vendo aí? e primo legítimo, viu Tônio? desse jeito primo legítimo ah é? eu só tô pensando numa coisa, coronel a gente bota um casal tão bonito como esse daqui a pouco vem jacaré com um povo tão feio que chega tá, Maria o bichinho bichinho? isso não cresceu de ruim Tony é porque primeiro você dá o mel depois o fel vai se contentando agora daqui a pouco você nunca viu um povo feio na televisão boa noite, minha querida seja bem-vinda aí você pega uma loura linda maravilhosa pega um cara novo bonito, maravilhoso daqui a pouco vem jacaré com um povo tão feio eu nunca vi eu acho que ali foi escolhido a dedo então escolheu aquele porra onde jacaré? de onde é? fala aí no microfone onde é jacaré? rapaz, tudo é aqui de calcário mesmo eles não são tão feios assim não são não eles tão ansiosos que só pra vir então inclusive tem um que se misture não, loura, com eles inclusive tem um que ele só tem duas coisas feias nele é a cabeça e o corpo o resto dá pra ver tem nada não, tem nada não sabia que a mulher do jacaré ela roubou uma loura bonita a mulher dele é 1,80m não é jacaré? fala, tu faz como pra beijar ela? não, porque ela é 1m de altura e 80 do lagu amarem assim, sei não, viu? eita eu não tô dizendo tu ei, deixa eu falar da madeireira Itaipu a madeireira que é pau pra toda obra olha, madeireira Itaipu são mais de 20 anos tudo que você procura em madeira você encontra na madeireira Itaipu seu Fenelão, um abraço Fenelão Filho, Fenelão Neto um abraço grande, viu? é madeireira Itaipu é o maior estoque de madeira de todo o norte e nordeste do Brasil é gigante a madeireira Itaipu e outra coisa é o compromisso que tem com você a madeireira Itaipu você faz a sua compra recebe na hora não tem atraso você não vai precisar de estar com aquela dor de cabeça porque o compromisso é com você o compromisso é com o cliente com o marceneiro aliás, é a madeireira do marceneiro todo sábado de manhã tem aquele cafezinho da manhã lá na madeireira Itaipu com o seu Fenelão com o neto, Fenelão Filho tem estacionamento grande, diferenciado pra você tem pra moto também é madeireira Itaipu a madeireira que é pau pra toda obra com produtos e acessórios diversificados a madeireira Itaipu também oferece a você um maior espaço para estacionamento amplo pátio para carregar suas mercadorias serviço de corte, colagem e furação para MDFs e compensados projetistas à disposição para fazer o design dos seus móveis planejados máquinas e ferramentas para marcenaria tudo com agilidade para entrega a domicílio madeireira Itaipu a madeireira pau para toda obra olha, vamos falar de lei colchões aliás, pra falar de lei colchões eu queria iniciar uma campanha aqui meninas sobre lei colchões que é trocar seu colchão velho por um lei colchão novinho aí você vai ver a diferença você vai descansar mais você vai ver o conforto você vai ver como é bom dormir no lei colchões você vai ver o conforto acordar com mais disposição você namora mais fim de ano chegando, né? fim de ano tá aí que tal você trocar o seu colchão? há quanto tempo você tem o colchão na sua casa? nunca trocou o colchão da sua casa? troque por um colchão novo aliás, troque por um lei colchões porque qualidade de vida começa aqui é a campanha de fim de ano troque seu colchão por um lei colchões novinho, novinho, novinho é maravilhoso, né não, Paty? tira a máscara, Paty pra gente falar de lei colchões qualidade de vida começa aqui com certeza, Tony troque seu colchão como que faz, Tony? pra participar dessa campanha eu preciso trocar o meu pronto, vamos trocar troque seu colchão por um lei colchões novinho aliás, teve pandemia o cara ficou todo o tempo dentro de casa deitado em cima do lei colchões o tempo todinho, né? aproveita agora você não compra uma roupa nova? uma calça nova? um sapato novo? uma cueca nova? que tal você trocar o colchão da sua casa? agora você tem que trocar por um lei colchões novinho porque qualidade de vida começa aqui jacaré pequenininho vem pra cá, jacaré pra nós fazer um repentezinho bem ligeirinho aqui pro lei colchões chega aqui, jacaré ele já era aqui pra frente vem embora, por aqui mesmo não é pequenininho passa por todo canto vem, vem, vem bora, lei colchões qualidade de vida começa aqui puxa o fone, vai vai vou falar em lei colchões agora pra concluir qualidade de vida começa aqui eu aqui você aí então nós vamos falar é do Ceará é pra todo o Brasil quem ainda não viu aí vale milhões melhor colchão do mundo é o lei colchões lei colchões qualidade de vida começa aqui você que tá assistindo o Forró Bodó agora aí na sua casa eu tenho um recado importante pra você viu presta atenção você que gosta de namorar tá meio fraco presta atenção segura aí Davizinho deixa de correr dizer pra você que tem uma paciência que dá certo né eu vou falar de uma novidade gente uma novidade no Brasil inteiro falar de Virile Max é isso aqui ó Virile Max se você anda cansado estressado e sente que sua vida sexual não é a mesma não é a mesma o Virile Max pode te ajudar viu pode te ajudar mesmo Virile Max Virile Max gente é um estimulante natural exclusivo para homens viu e tomando duas duas cápsulas a cada três dias ele traz mais disposição aumento do desejo sexual o caba fica um podro meu irmão é melhora a ereção e atua no combate a ejaculação precoce Virile Max Virile Max gente é muito poderoso é muito poderoso e traz resultado em pouco tempo em pouco tempo de uso é impressionante liga agora 0800 591 0887 anota aí 0800 591 anota aí 0800 591 087 tá pode ligar agora para você comprar o seu Virile Max adquira seu kit agora mesmo tá ligado tá aqui o telefone na tela você não perder essa oportunidade não viu Virile Max foi elaborado apenas para homens viu e traz mais vigor e muita disposição para você não deixe para depois tome a atitude da sua vida agrada a sua mulher faça uma festa com ela com a namorada com quem você quiser Virile Max e contribua para uma vida sexual ativa de novo liga agora 0800 591 0887 tá o telefone na tela 0800 591 0887 lembre-se Virile Max traz resultado em pouco tempo em pouco tempo de uso mesmo é natural gente é natural e aprovado pela Anvisa tá é natural e aprovado pela Anvisa comprando hoje aí no seu cartão você tem um desconto especial liga agora tem um desconto especial frate grátis e você ainda ganha um presente especial é Virile Max é você no controle de tudo de novo fazendo alegria Virile Max é um produto exclusivo sabe exclusivo de essência exclusivo exclusivo eu sendo você não perderia essa oportunidade não liga agora 0800 5910887 meu amigo João Lopes rapaz ele comprou Virile Max só tomou dois quase mata a pobre da Luzia Ave Maria tô foi pra forar as bandas Deus me defenda Jacaré do repente Deus me defenda não foi? Ave Maria Deus me livre Virile Max o irmão o irmão tomou o irmão tomou três cápsulas quando ele chegou em casa a irmã mulher dele correu ah tu é doida então foi pra atorar rapaz esse Virile Max aqui é extraordinário eu sendo você ligava agora você tá de noite liga agora pode ligar que amanhã você vai receber na sua casa o telefone tá aqui na tela pra você ligar aqui ó tá aqui ó e aqui embaixo também ó aqui embaixo 0800 5910887 anota aí anota aí 0800 5910887 0800 59108 rapaz 87 eu vou tomar tudo virile Max bota pra atorar bora vamos nós deixa eu falar agora de adorar água a melhor água mineral do Brasil é adorar água gente é impressionante eu sei que você não vai levar pra sua casa pra dar pra sua família os seus filhos uma água mineral duvidosa você não vai fazer isso né amanhã de manhã cedo vai comprar um garrafão d'água eu vou dar o toque pra você peça adorágua aí no mercadinho no seu distribuidor Tony porque adorágua porque adorágua é a verdadeira água mineral natural ela tem um pH alcalino de 7,24 você sabe o que é isso? é qualidade de vida é natural é água mineral é mineral realmente mineral água mineral natural porque às vezes você compra uma água por aí e diz água não sei o que que tem lá e você muitas vezes não sabe a água que você tá levando pra casa por isso que eu indico leve a melhor leve o melhor pra sua família leve o melhor pra sua casa quando você for tomar água mineral tome realmente uma água mineral e a minha dica é adora água porque quem bebe adora adora água é uma água mineral leve você vai ficar impressionado faça um teste leve um garrafão de adora água pra sua casa que você vai ver faça um teste porque aqui gente é água mineral natural adora água adora água adora água é outra história adora água quem bebe adora peça água mineral adora água essa sim é a verdadeira água mineral 100% natural água mineral adora água quem bebe adora meu amigo Marcelo da Hora Jacaré do Repente Ângelo Coronel meu amigo Arnô Samanta Marques um abraço Samanta Samanta deu 100 conto pra comprar uma cafeteira pro irmão eu tenho mais 100 conto pra comprar uma garrafa de café pra gente tomar um cafezinho quente aqui ele tá doido pra mais 100 porque ele tá fazendo o café bota na geladeira café tem que ser quente cadê ele gelado doido mas tem jeito não calma e pensa que se livra de um vem outro aí irmão filho e mamãe daqui a pouco Jacaré do Repente e a banda O Povo Feio daqui a pouquinho e a Gouveia também e continua a simpatia meninos vocês são lindos demais obrigada Tiúlia e Douglas aqui no Forró Badó bora mais uma vamos embora pra gente pro intervalo vai tu quer se julha não se dá uma de difícil mas não consegue ficar sem me procurar é sempre assim manda mensagem pra mim como quem não quer nada o silêncio da madrugada quer pedir pra cidade e não sentir mais nada você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama e é assim toda semana você dá uma de difícil mas não consegue ficar sem me procurar é sempre assim manda mensagem pra mim como quem não quer nada o silêncio da madrugada quer pedir pra cidade e não sentir mais nada você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama você me ama você me ama sabe que me ama qualquer paisca de saudade vem botar fogo em minha cama e é assim toda semana tudo isso é urbanidade tudo isso é urbanidade de segunda a sexta três e cinco da tarde temos um encontro marcado para repensar o futuro das cidades agindo no presente aqui na TV Diário contamos com você patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no Parque da Saudade as memórias de seus entes queridos serão eternizadas com dignidade pensando nisso o Parque da Saudade está oferecendo a oportunidade da sua família ganhar um jazigo de três gavetas pagando apenas a manutenção mensal com valores a partir de 59 e 70 adquira já seu jazigo e inclua o plano funerário do Parque da Saudade com condições especiais não cobramos a adesão esta promoção é por tempo limitado ligue agora 0800-042-0539 ou zap 98880-0323 conheça as vantagens dos nossos planos e consulte o regulamento clientes ativos do Parque da Saudade tem condições especiais na aquisição do plano funerário Parque da Saudade amar é pra sempre aqui em Fortaleza é assim em todo canto tem algo bom pro jovem tem o Cuca com muitos cursos cultura e esporte o Fua Juventude pra gente representar Fortaleza em qualquer lugar do mundo apoio pro surf com Juventude na onda o Academia Enem tá pensando que acabou? vem aí o Juventude Digital acesse o portal da Juventude e fique por dentro de tudo Prefeitura de Fortaleza transformando desafios em novas conquistas aqui na Lera Móveis você renova a sua casa com precinhos que cabem no seu bolso olha esse televisor LED 32 polegadas por 12 de 159,90 tá calor aí? ventilador de mesa somente 12 de 19,90 painel Eros apenas 159 reais à vista camobox Paris por 12 vezes de 99,90 compre em nosso site pra sua tranquilidade fazemos entrega em todo o Nordeste vem pra Lera Móveis toda quinta-feira a gente arrocha o dó com meu amigo Tony Nunes do Farrabadá do Farrabadá toda quinta-feira a gente arrocha o dó com meu amigo Tony Nunes do Farrabadá vamos nós e eu com a mulher bonita pro meu lado aqui fica melhor ainda 10 mil vezes melhor não é não Júlia? não sei né? não sei olha aqui mostrei o povo bonito aqui ó é diferente ficou faltando pra anunciar uma festa não foi? é uma festa muito importante dia 23 agora sábado 23 sábado a partir de 8 horas será o lançamento do nosso DVD mas coincide depois de amanhã depois de amanhã não vai esquecer o lançamento do DVD desses meninos da Júlia e do Douglas eu vou tá lá eu vou pra lá com a turma todinha nós já estamos organizando pra ir pra lá vai ser aonde? fala aí seu pimenta seu pimenta seu pimenta que era o antigo baião de dois baião de dois todo mundo convidado pra fazer presença com a gente vai ser uma super festa estamos preparando um super show pra vocês todo mundo convidado seu pimenta Douglas e Júlia Tony Nunes vai tá lá vamos sim com muito carinho tá sendo feito viu? muito carinho mesmo o seu pimenta que é o antigo baião de dois que fica ali na não é o nome daquela vem? Eduardo Girão isso é Eduardo Girão muito fácil aqui em Fortaleza quem conhece Fortaleza sabe sabe o que eu tô falando então vamos pra lá todo mundo bairro de Fátima bairro de Fátima no bairro de Fátima ali no naquela avenida do canal ali né ali na próxima aquela avenida do canal tinha lá que era boa tinha gente pra caramba cabia lá então todo mundo lá viu? sábado agora depois de amanhã dia 23 valeu Julia obrigada linda maravilhosa valeu Douglas um abraço grande valeu muito obrigado vem aí no Forró Bordô Iago Gouveia e Tome Forró Bordô Iago vai puxa o fôlei garoto e bota a patora vai descendo vai trabalhando vaqueiro aí ó sucesso nosso eu sempre fui um vaqueiro dedicado minha companhia sempre foi o meu cavalo minha faculdade era derruba boi no chão ninguém botava algema no meu coração até que um dia eu levei o chá de cama e uma galega que acabou com a minha fama de lá pra cá foi cada zero da desgrama ó desce e treia pro vaqueiro ligeiro desce e treia pro vaqueiro ligeiro pra ver se dessa loura eu esqueço pra ver se dessa loura eu esqueço vai descendo vai trabalhando a toda equipe de vaquejada do interior eu sempre fui um vaqueiro dedicado minha companhia sempre foi o meu cavalo minha faculdade era derruba boi no chão ninguém botava algema no meu coração até que um dia eu levei o chá de cama e uma galega que acabou com a minha fama de lá pra cá foi cada zero da desgrama ó desce e treia pro vaqueiro ligeiro desce e treia pro vaqueiro ligeiro pra ver se dessa loura eu esqueço pra ver se dessa loura eu esqueço desce e treia pro vaqueiro ligeiro desce e treia pro vaqueiro pra ver se dessa loura eu esqueço pra ver se dessa loura eu esqueço Vem Rico em agover Torão Baldório e Tony Nú Ô, forrozão, Tony Um forrozinho desse do interior Levantando a poeira assim É bom demais Ahéééé Tá bom mesmo, todo bom Rapaz, cada líquido que pra韓 senudo tu tá tocando Mas que música boa é essa aí, bicho? É tua? Meu parceiro Iago Nobre Apresentão, viu? Ah, o Iago é uma porrada O que o Iago tá fazendo de música aí, né, cara? Todo mundo estourado com ele, né? E tudo sucesso, né? Tudo sucesso, eu tava vendo Deus abençoe, porque toda música do Iago É sucesso, então Ele montou um time de compositores O que você escuta de música no Brasil hoje Eu tava olhando Das dez músicas mais tocadas no Brasil Cinco são deles Cinco é do Iago Caramba, eu tava olhando Morena, Luan Santana A música é do cara O Alanzinho Correino tava cantando aqui Cantou antes de você A música é do Iago Aí você, Henrique e Juliano Aí a música é do Iago É Safadão Safadão, Iago Cara Todo mundo Das dez músicas mais tocadas no Brasil hoje No Brasil, olha que não é brincadeira, Marcelo Cinco músicas E essa música é muito boa, viu, Tony? Não, aí vai Vocês gostaram aí de fora? É louco, boa demais Bom demais Tony Oi Você não quer voltar a cantar, não, Tony? Pega o Iago aí pra você Eu pedi uma música do Iago também que dá certo É, de repente dá certo Toda a música do Iago Nobre, Iago Gouveia E a quem quiser te contratar Qual é o telefone que liga? DDD 85 9-8-2-18-5010 Tá aqui, é muito fácil Iago Gouveia, arroba o Instagram, né? Iago Gouveia Bota de novo o telefone, só pra mim ver aqui Iago Gouveia Oficial Ó, Iago Gouveia Oficial Iago Gouveia Oficial Iago Gouveia Aí, o telefone é operador 8-5 9-9-8-2-18-5010 8-2-18-5010 Tá aí, ó 8-5, operador 8-5-9-8-2-18-5010 Agora ele cravou o bicho lá E sai bem direitinho aqui o telefone aqui em cima Olha Aqui tá certo Pra você levar Iago Gouveia 9-8-5-9-8-2-18-5010 E a safona aqui fala desse jeito aqui Puxa, vai Só pra gente ver Olha Antes que falei, olha É diferente Isso aí Iago Gouveia, menino É diferente Aliás, tá no sangue O homem se foi, mas deixou uma semente aqui que é incrível, né, cara? A voz lá no final lembra, né? Lembra o dedinho Gouveia, né? Lembra, a voz dele lá no final lembra 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 o dedinho Era bom Era bom demais Tu é doido Chega a minha arrepia O velho não tinha melhor igual, não Era demais Mas deixou os filhos aí com a obra fechando e gravando aí no meio do mundo Iago, a gente vai pro intervalo Mas eu quero que tu cante de outra aí Que aí é diferente Agora Bora Tem show, divulga Tu é que manda aqui, cara A gente tá com a agenda aberta, né? Acabei de lançar Minha carreira solo E mesmo porque, e mesmo porque tá começando a partir de agora, né? Exatamente Ó, você que tem festa no fim do ano aí, tá doido pra montar a festinha de fim de ano agora, né? Pronto Natal, Réveillon, aproveita que ainda tá Principalmente a galera lá do lado de Santa Quitéria que a gente tá fechando o Réveillon Ó aí, ó aí Né? Então a galera que quiser contratar aí o Iago Gouveia Vai com a banda Fala com a minha noiva Ó aí A Tísia, tá aí o telefone na tela A Tísia é aquela loura bonita que tá ali? É Vixe, Maria, a loura tá ali Olha Pesária É braba? É mal mesmo, viu? Ó Maria cheia de graça Desde quando ela me dá uns tapas Tô brincando Ó a loura deste tamanho Tô brincando, tô brincando Se puxar o velho, hein? É Tem que ter cuidado, hein? Agora se puxar o dedinho eu tenho pena de tu Que afim, Maria Aí é outra história Agora, Iago Me ajude, viu? Me ajude, Iago Uma mulher dessa brava não tem quem segura, não Pois é, me ajude que eu não tô afim muito De apanhar hoje, não Tô pequenininho deste tamanho Ah, Maria, não dá não É melhor se aquietar, né não, Iago? Com certeza Ó, quiser levar um baita show Grande show Você pode ligar agora pra contatar Iago Gouveia Vai com a banda todinha pra tocar Natal, Réveillon, que você quiser E a pancada é desse jeito aí, ó Iago Gouveia, sucesso no Brasil, aqui no Forró Bordó Mais uma música do Iago Nobre, viu? Mais uma Vai Acabou a balada Pra onde é que a gente vai Você tá muito doida E eu tô muito mais Liguei o som do carro Já esquentou o clima Do jeito que nós tá Não passa da esquina É melhor estacionar aqui Não dá pra dirigir com você em cima de mim Carro parado, alingado E nós no conteúdo impróprio Motel móvel, motel móvel Banco inclinado, chacoalhando Fazendo o que eu gosto Motel móvel, motel móvel Carro parado, alingado E nós no conteúdo impróprio Motel móvel Banco inclinado, chacoalhando Você fazendo o que eu gosto Motel móvel, motel móvel Segure a correla Puxou o palito Da patroa, garoto É a nova safra De sanconeiros do Brasil Olha o gogó do homem Acabou a balada Pra onde é que a gente vai Você tá muito doida E eu tô muito mais Liguei o som do carro Já esquentou o clima Do jeito que nós tá Não passa da esquina É melhor estacionar aqui Não dá pra dirigir com você Em cima de mim Carro, carro, carro 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 Motel móvel, motel móvel Carro parado, alingado Motel móvel, motel móvel Banco inclinado, chacoalhando Fazendo o que eu gosto Motel móvel, motel móvel Quem foi aí que já não fez Um motel móvel, hein? Ouvindo e agorrer E vem aí no Forró Bordó O maior repentista do Brasil O nome dele é Jacaré do Repente E a banda Os Galãs do Forró Os Lindões do Forró Vamos, Jacaré! Olha lá! É Forró Bordó! Puxa, serviana! E esse é o menino, joia! As quarturas do Forró Mulher com Arthur e cavalo Quarto de mina São duas coisas Porque eu sinto paixão Com o cavalo Se derruba Boi na pista Mulher com Arthur Se derruba Pelo colchão E quando eu quero E pro Forró Eu chego cedo Não tenho medo De me agarrar Com o canhão Fico escondido No cantinho da parede Matando a sede Com o cunhaque E o alcatrão É assim, ó! Segura, Jacaré! É Forró Bordó! Os Galãs do Forró Eu bebo um pouco Que é pra não me encher a cara Já tô na tara Vou entrando no salão Vendo as quartundas Requebrando em minha frente Fico tão quente Que o suor pinga no chão As cabritinhas Vão dançando a noite inteira Na gafieira No forró do Bandeirão Mulher rabuda Que nem no rio anelare No rabo delas Também vou passar a mão Passar a mão Passar a mão No rabo delas Também vou passar a mão Passar a mão Assim, ó! Passar a mão No rabo delas Também vou passar a mão Aí eu fiz uma música também Em homenagem a nós Do sertão Que não temos dinheiro pra comprar Cama Artificial Eu fiz a minha cama Foi de vara Cortei a madeira Lá no sertão E fiz a cama Depois eu fiz a música Ficou mais ou menos assim Eu passeando pela rua da cidade Desesperado, feito corno, sonhador Apaixonado, cheio de necessidade E de repente um brotinho me agarrou Já tô maduro com mais de cinquenta anos Mas tô brincando como meu pai me ensinou Menina nova Sempre é cheia de segredo Mulher madura Sempre é cheia de amor E eu não tenho preconceito com as mulheres Loira, morena, magra, gorda Ou qualquer cor Sou muito pobre A minha cama é de pau duro Mas tem em cima um colchãozinho Um gemido E é bom fazer amor É bom fazer amor Numa cama de pau duro E um colchãozinho gemido É bom fazer amor É bom fazer amor Numa cama de pau duro Colchãozinho gemido Aí, Tony Eu fiz outra música Que essa veio no meu segundo CD Essa aqui é falando Sobre nós, nordestinos Que saem daqui pro sul Aí sente saudade de voltar, né? Aí eu fiz essa música assim Falando do sul e o nordeste Aí ficou mais ou menos assim Ó, Sabiã! Esse é Jacaré do Repete O maior repetista do Brasil Aqui no forró do dó Vai, Jacaré! É nóis! Quero falar sobre o sul e o nordeste Nossos costumes, nosso povo, nosso chão O nordestino toma cachaça da boa Já o gaúcho toma monte de marrão No meu nordeste No meu nordeste tem festa de vaquejada Lá em Barreto tem a festa do pião Lá em São Paulo tem o padre Marcelo Ross O Ceará, o padre Cícero Romão Sou nordestino, sou brasileiro Sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Sou nordestino, sou brasileiro, sou repentista das quebradas do sertão É nóis do forró, modó! Arró, Jacone Nú! Quero lembrar dos amigos que se foram Para morar lá em outra dimensão O Daniel tem saudade do João Paulo O Leonardo sente a falta do irmão No Rio Grande o saudoso Teixeira Deixou de luto o meu pobre coração Luiz Gonzaga com a sua triste partida Deixou de luto o meu nordeste, meu sertão Sou nordestino, sou brasileiro Sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Sou nordestino, sou brasileiro Sou repentista das quebradas do sertão Sou porrozeiro, sou porrozeiro, sou paqueiro, sou pião Sou nordestino, sou brasileiro, sou repentista das quebradas do sertão Jacaré do repente, coronel, o maior repentista do Brasil! Pode aplaudir! Obrigado! Tá desenrolando, viu? Tony! Oi! Eu observando aqui o Jacaré, ele tá ficando mais jovem Tá É, pô, cabelo pretinho, não tem o cabelo branco A culpa... A pele bem limpinha A culpa é do Marcelo da hora Porque deu tinta demais para o Arnoldo Sobrou um pouquinho e ele me emprestou Nós fizemos essa parceria Se você quiser contratar o maior repentista do Brasil Com a banda, levar o Jacaré do repente As festas estão voltando ao normal Ano que vem tem política, né? Com certeza Que a gente vai tocar muito também Repita o telefone, vai 911-19-5637 Aí o WhatsApp é que é... 911-19-5637 Isso Esse é o telefone DDD 85 Operador 85 911-19-5637 E pode seguir a gente nas redes sociais Aí é Jacaré do repente, oficial Facebook, Instagram Instagram, pronto É porque Jacaré tem muitos por aí Agora do repente só tem eu Só tem você Jacaré tem muitos Tony! Oi! Tem que falar com o Rafael Matos Para levar o Jacaré para o Pacatuba, rapaz Rafael! Tá esperando o que? Vamos levar o Jacaré para o Pacatuba Fazer uma festa grande lá Com certeza Tem que ir, né? Todo mundo tem que fazer Ajudar o Jacarézinho Operador 85 991-19-5637 Para você levar o maior repentista do Brasil Tá aqui o telefone Jacaré do repente Operador 85 991-19-5637 Levar o Jacaré e banda Com certeza Marcelo! Como é bom, né Marcelo? É diferente, né rapaz O Jacarézinho é... Tony, é muito gostoso um forrozinho desse, né Tony? É diferente Forró autêntico Tá doido Forró autêntico Tá vontade de dançar, viu? Agora, por que a banda Eu queria chamar o menino mais profundo Por que a banda é Os galãs do forró, Jacaré? Por que? Os bonitões do forró É porque eles estão de máscara assim Porque eles são... Eles são lindos, né? Se eles tirarem as máscaras Eles vão... A mulherada vão cair em cima Vai cair em cima E tudo Eu queria que dá um close aqui, Naldinho Aí eu vou ficar sem a banda Pera aí Eu vou embora pra São Paulo Miami Eles são lindos Só um pouquinho Ô filho da mãe feia Esse aqui é o famoso Toninho do Vale Hein? É o João Mendes Como é o apelido? É o João cantor É o famoso... Já batizou É Toninho do Vale Aqui ele tem toca do Vale Agora é o Toninho do Vale Toninho do Vale Toninho do Vale, é Toninho do Vale Já batizou Já batizou É o famoso Viana do Acordeon Tudo bom, senhor Viana? Tudo bem O senhor é de onde? O senhor Charalubi Charalubi Assim que ele chegou aqui na televisão Ele entrou Ele disse assim Eita, onde você mandou o banheiro? Dói pra dar uma cagada Eu digo ali Foi não Dói pro banheiro Essa aqui é Almoçou o quê? Almoçou? Deu tempo não Porque a gente tá gravando desde cedo, né? É, até com fome Até com fome Bota a máscara Deixa eu reitar a máscara aqui Do... A Maria É, aqui é o carrinho Carrinho Matera Deixa eu olhar aqui pra tu Aqui também Ô, sanfoneiro feio Agora vamos Agora pros abombeiros É o carlinho Eu queria tirar não É carlinho Matera Carlinho Matera A mulher tem que me rasgar, viu? É mandar peixeira na fada É de faca É de faca Rapaz, pra completar esse povo feio Será botar o peru de empresário aqui Ó, se você é golpão da banda Liga pro peru Mas cadê você tá comendo muito peixe? O peru não é muito feio não, né Tony? É a caatinga de cana na minha Oi, como é? Tony, até que o peru não é muito feio não Peru? Ele só tem duas coisas feias nele O que é? A cabeça e o corpo O resto dá pra aproveitar Você tá comendo muito peixe no Pantanal Agora cuidado com aquela zunça Quando lhe pega o peru no pescoço Você sofre Aquela zunça Tem repente, vamos fazer De repente com o que? Vamos fazer com tudo que existe no Moura? Pode fazer com o Soares que levou a cangaia pela segunda vez Que é corno Tem repente pra corno? Tem Vai pujando e tu vai me dizendo Vai dizendo Soares Soares Agora é improvisar E vamos rochar o nó Com Tony Nune no forró Vamos roberto Vai Jacaré do repente Vai Jacaré do repente É o programa melhor Que é extraordinário Pois é toda quinta-feira Aqui na TV Diário O meu rap Eu não paro Por isso eu quero falar Abaixa só se ligar Não vai deixar pra depois É o Canal 22 É o melhor do Ceará Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Vavaquejada Tony Nune, olha aí O coronel me avisando É o Ângelo Escutando Alegre, emendo e sorrindo O Arnouto, Samarino Esse aí fez um apelo Mandou pintar o cabelo Pra ficar igual a mim Pois eu não achei ruim E agora tá tudo bem Que o Marcelo da Hora Foi o cidadão de bem E até o coronel Quer pintar dele também Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Vavaquejada O jacaré do repente Enquanto canta Analisa Enquanto a gente improvisa Canta pra toda gente A língua bate no dente E a rima sai na hora Que a língua não enrola Quando eu começo a cantar Então pede meu falar Cadê o corno daqui Que é pra gente concluir Diga o nome pra eu falar Pra gente já se lembrar E aí que não separe Ô meu amigo Soares Como é que a coisa tá O Tony é quem tá mandando Pro repente eu falar Mas aí vou avisar Ele não é gordo não O Soares é meu amigo O Soares é meu irmão Não é brincadeira não Porque eu gosto dele O problema que o outro Carregou a mulher dele Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada E no calor da vaquejada Pronto aí a minha parte Olha a minha amiga parte Essa aí é o resultado Ela tem o rebolado Que roda pra lá e pra cá Posso observar Por isso que é uma beleza Aparece a globeleza Quando vem no Ceará Bota pra lá e pra cá Essa morena surgiu Essa é a morena mais bonita do Brasil E ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor da vaquejada Minha amiga, amiga E a Sherry é o nome aí correto A Sherry, ela é completa Ela começa a dançar Bota pra troar Com esses cabelos louro Essa moça é o estouro Tá em primeiro lugar Olha, vou lhe avisar Pra não fugir do assunto Eu não posso falar muito Com medo de apanhar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor E ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Calor da vaquejada É o calor da vaquejada E a gente arrochando o nó Tão aqui com Tony Nunes Aqui no Forró Bodó A gente não fica só Olha aí, é o roteiro É do Ceará inteiro Já tá em todo o Brasil Olha que o povo já viu Por isso é de primeira E é toda quinta-feira O programa tá no ar A partir das oito e meia Vão puta patroar Gente de todo lugar A gente arrocha no nó Aqui com Tony Nunes E aqui no Forró Bodó Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Calor da vaquejada No calor da vaquejada É dessa vez ninguém derruba E o povo tá pra catuba Meu abraço eu vou mandar Meu amigo Rafael Meu abraço vai pra lá Pra acabar de combinar Tá certo que eu tô rimando E tô só lhe aguardando Você me chama pra lá Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Da vaquejada E o Marcelo da hora Eu quero dizer a tu Tá aqui bem sentadinho Ao lado do peru Que não tem um olho azul Mas é um cidadão da hora Porque o Marcelo da hora Não promete ir pra faltar Ele é o rei dos cosméticos Do estado do Ceará Pode observar O ele não tem apelo E até tinta pra cabelo Ele gosta de doar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor Da vaquejada Obrigado meu Brasil Obrigado por tudo Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pelo carinho Vamos encerrando o programa de hoje Vamos fazer o seguinte Mais um repente pro Jacaré Deixa mais uma vez Quem quiser contratar O Jacaré do Repete Banda A banda Os Lindões do Forró Os Galãs do Forró Muito bem, muito bem Tá aí o telefone Operador 859 9119 Esse Diego é bom demais Já mudou aqui, ó 5637 É isso aí mesmo 99119 5637 Aí pra você levar o Jacaré do Repete Quer fazer uma festa com os amigos Leva o Jacaré com a banda, né Aniversário Quer tomar uma cerveja no domingo Doutor Davi Pontes Pessoal de Pacatuba Lá da Mata Fresca Leva o Jacarézinho Eu vou contratar o Jacaré hoje mesmo Vou já conversar com ele Que é o aniversário da minha esposa Dona Vânia Os parabéns, Dona Vânia Eu já levo o Jacaré Pra tocar aí pra vocês Pra encerrar Tem aniversário da Dona Vânia Parabéns Tem Puxa, Seu Viana Vai, Seu Viana Seu Viana Pra tocar a grandeira da bexiga, Seu Viana Valeu, Brasil Tchau, Brasil Abraço, Coronel Ângelo Quem aqui está saudando A esposa dele está aniversariando Dona Vânia escutando Por isso eu quero saudar Parabéns, eu quero dar E assim pra concluir Terminando o programa Eu vou direto pra aí Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor Muito obrigado, meu povo Pela atenção de vocês Obrigado dessa vez E quero voltar de novo Pra cantar pra cantar pra esse povo Do Ceará e o Brasil E quem ainda não viu Eu repito, eu vou mandar Aqui o forró maior O programa tá no ar Aqui no forró botó Todo mundo vem pra cá E se é pra cantar Tá certo, tá preparado O programa é estourado E eu vou dizer a tu Estourou de Norte a Sul E todo quanto é lugar Porra